E vamos para as primeiras impressões de um perfume que está sendo muito pedido por vocês, The Most Wanted Eau de Toilette Intense. Vocês sabem que eu gosto muito do The Most Wanted, o Eau de Parfum Intense, que é o pretinho. E é um dos perfumes que eu falo sempre aqui no canal, então sempre que vem alguma coisa dessa linha, me chama muito a atenção, eu já fico assim, louco para conhecer, para sentir. Não teve nada dessa coleção até hoje, nada, que superou o Eau de Parfum Intense. Eles lançaram a versão Parfum, eles lançaram um monte aí já, nenhum deles superou o Eau de Parfum Intense. Eu, sinceramente, não estou botando fé que esse perfume aqui vai superar o Eau de Parfum Intense. É um Eau de Toilette e tal, eu não estou botando muita fé. Será que vai ser tudo isso? Bom, às vezes eu posso quebrar a cara e pagar a língua, né? Então vamos aqui para as primeiras impressões de The Most Wanted Eau de Toilette Intense. Eu estou indo aqui, gente, na expectativa de não ser tão legal. Espero que eu quebre a minha cara. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Me segue no Face, no Insta, TikTok, arroba Luiz Jordão. E também participe dos grupos do canal, Grupo do LJ, no Telegram e no Facebook, tá? De vez em quando eu não apareço no grupo lá para trocar uma ideia com a galera. Gente, Azarro The Most Wanted. Esse perfume aqui eu comprei fora do Brasil, mas quando eu cheguei aqui eu fui ver que ele está disponível na The King of Parfums. Então eu vou deixar para vocês o link da The King of Parfums aqui na descrição. Vamos lá então. Eu vou abrir junto com vocês aqui. Serão as primeiras impressões ao vivo. Como eu falei para vocês, a minha expectativa está muito baixa. Espero que eu quebre a cara. Eu quero muito quebrar a cara. Não fique pensando que eu quero não gostar. Eu quero gostar, né? Até porque essa linha é uma linha muito boa. E eles podem, se eles quiserem fazer algo incrível aqui, eles fazem, né? Depende só deles. Então vamos lá. Ó, a embalagem. Deixa eu mostrar aqui. Embalagem normal, que vocês já conhecem. Tem QR Code aqui na lateral. Eu comprei esse perfume no Dutch Free. Do Brasil mesmo. Mas não sabia. Já tem na The King of Parfums, né? O preço está a mesma coisa que eu paguei. Se eu soubesse, tinha comprado na The King. Então estou deixando para vocês a The King na descrição do vídeo, tá? Perfumes importados, originais e tudo mais. Ele tem essa marcação aqui nessa parte. Cartucho preto. Aí aqui a gente tem o vidro. Parecido com o Old Parfum, né? Já me alegra um pouco. E aqui embaixo, transparente. Olha, se for uma versão bem parecida com o Old Parfum, com mais frescor, quem sabe não seja um perfume legal, assinatura para o trabalho, alguma coisa mais confortável, né? Vamos torcer para ser bom. Tem o perfume aqui. Eu não tenho perfume aqui, eu acho. Parece que tem um pouquinho de perfume aqui. Eu não tenho perfume no pulso. Então eu vou mandar ele direto na pele. Ó. Parece que o frasco é refilável. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse frasco não é refilável. Não, esse frasco não é refilável, tá? Alguns frascos dessa linha são refiláveis. Esse não é. Eu vou borrifar aqui no pulso. E eu vou... Opa! O cheiro é bom. O cheiro é bom. Mas calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano, ele é muito cítrico, tá? Muito diferente. Muito diferente. Vamos lá, galera. Vou borrifar ele também aqui na fita, tá? Para a gente poder ter aqui essa opção na fita. Apesar que ficou bem forte na minha pele também. O cheiro, pelo que eu estou percebendo no ar aqui, que ele já está aqui no ambiente, ele está bem diferente do The Most Wanted. Não tem nada a ver com nada da linha até o momento, tá? Não sei nem se isso me deixa feliz ou triste, mas vamos lá. Olha. Olha. O que eu falo? O que eu faço aqui? É um perfume bom. Ele é um perfume aromático. Podemos dizer que ele teria um uau aqui? Uau. Bom, só um uau. Não é extraordinário, tá? Tenho que dizer para vocês, assim, honestidade aqui. Também não é ruim. Primeira crítica que eu tenho aqui. Já estou puto. Para que fazer isso? Diz para mim, Azarô. Eu queria que vocês me explicassem. Para que fazer isso, Azarô? Vocês têm um perfume de sucesso que é o Old Parfum Intense. Aí vocês lançaram o Old Parfum, vocês lançaram o Parfum, que não tem absolutamente nada a ver com o Old Parfum Intense. Ele foi flopado. Flopado. Todo mundo só quer comprar o Old Parfum normal, que é muito bom, que tem um caramelo inovador. Aí vocês lançaram o Old Parfum Intense, o Parfum que não tem nada a ver. Já que está na moda do Elixir, por que que vocês não me lançam um Elixir dessa linha? O que tem a ver vocês me lançarem um Old Toilete agora, mano, nessa altura do campeonato? Por que que vocês não me lançam um Elixir? Pega aquele caramelo que é o que a gente está querendo. Todo mundo quer aquele caramelo maravilhoso, aquele caramelo toffee, que vocês fizeram na versão... Eu vou até pegar aqui, ó. Vocês fizeram um caramelo inovador aqui nesse perfume, que é, pra mim, um dos melhores perfumes, gente. Designers, pra encontros, de todos os tempos. Caramelo muito bom, sedutor, fácil de agradar. Pô, cara, sabe por que que vocês não me fazem? Então, a versão Elixir, e pega esse caramelo, mano, e turbina essa bagaça, velho. Mete um couro aqui, mete uma baunilha de Madagascar junto. Não sei, bota um Wood, sei lá. Olha esse perfume, olha isso aqui. Uau, uau, uau. Isso aqui é uma maravilha. Caramelo maravilhoso, uma sálvia linda, um perfume cremoso, confortável, fácil de agradar, ok? Esse perfume aqui é bom, ele é bom, mas ele não tem nada a ver com essa linha, mano. É um perfume frutado. O que que vocês fizeram aqui? Explica pra mim. Eu não vou aceitar jamais, eu vou ficar puto sempre. As empresas querem lançar flanker só pra aproveitar uma linha. Ah, que tem um frasco bonito, que tem um revolverzinho, que é sucesso. Vocês vão lançar flanker que não tem nada a ver com o primeiro. Qual é o objetivo disso, mano? Explica pra mim. Tá? Então assim, ó. É um perfume muito bom. Eu fico meio puto logo de cara. Eu acho que não faria sem... Não tem assim, time, time de mercado, lançar um Old Toalette Intense. Não tem ninguém. É que nem aquele meme, né? Ninguém. Ninguém. Ah, aí azarrou. Vamos lançar um flanker Old Toalette. Não tem ninguém esperando isso. A gente tá esperando isso aqui, ó. A gente quer isso aqui. Ó, deixa eu ver se vocês entendem, ó. Por favor, pessoal do marketing, pelo amor de Deus, cara. Escuta um pouquinho o seu público, tá? Eu sou influenciador, eu faço conteúdo... Porra, é... Escuta o seu... Eu sou consumidor. Consumidor. Eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor de perfume. Eu sou consumidor, cliente, influenciador, criador de conteúdo. É isso que eu sou. Tá? Colecionador de perfumaria. É isso que eu sou. Escuta o seu público. Porque eu falo aqui em nome dos meus inscritos que falam a mesma coisa. O seu público quer isso aqui, ó. Pessoal, eu tô mentindo? Público que me assiste, comenta aqui, pelo amor de Deus, pra ver se a Azarua entende. A gente quer isso daqui, ó. A gente quer o The Most Wanted, ou de Parfum, que é o melhor de todos. Na versão Elixir, na versão Parfum Turbinado. Não tem nada a ver com aquele Parfum que vocês fizeram, que não tem nada a ver com ele, tá? A gente quer esse DNA. Chama o perfumista lá que fez de novo. Troca uma ideia com ele. A gente quer esse DNA na versão Elixir. Por favor. Não tem sentido nenhum agora vir um old toalete desse aqui. Não tem ninguém esperando, tá? Mas vamos ignorar tudo isso e vamos tentar acalmar o coração. Eu vou tentar acalmar o coração. E falar desse perfume como se nada disso estivesse acontecendo, tá? Eu vou tentar acalmar o meu coração e falar dele como se nada disso que eu falei existisse. Deixa eu até pegar aqui pra ver as notinhas dele. Ó, antes de ver as notas, tá? Ele tem... Ele tem aqui um cassis, um azedo. Claramente um azedinho. Ele tem um acorde aqui frutado. Que vai puxar pra aquele caminho do milesimo imperial. Sabe aquele cesto de frutas, né? Então, é um acorde frutado, meio azedinho. Aqui eu chuto que tem cassis, né? Notas assim. E ele também tem cítricos, tá? Eu diria pra vocês que é um limão siciliano. Nenhum perfume The Most Wanted tem isso. Não sei da onde que eles tiraram isso. E também não tem necessidade de lançar agora um old toalete nessa linha. Tem muita coisa mais importante pra lançar como uma versão definitiva do The Most Wanted. Primeiro, que é o que todo mundo quer. Mas, enfim. Vamos lá. Deixa eu ver as notinhas dele aqui, ó. The Most... Eu tô... Desculpa, tá? Desabafando assim aqui, tá? Ó. O que eu desconfiei... Eu não vou nem descer a página aqui pra ver as notas, tá? Eu só vi uma pista aqui, ó. Lavanda. O que eu desconfiei é verdade, tá? Ó. Eu senti uma vibe nesse perfume, no início, como se fosse uma coisa meio Legend da Mont Blanc, meio Abercrombie Fierce. Sabe aquele Fulger anos 2000? Só que ele tem essa vibe. Vamos lá. Tem muitos perfumes assim. A gente pode falar aqui, ó. Mercedes-Benz Man, Legend da Mont Blanc. A gente teria o original, que é o Abercrombie Fierce. Aí teríamos alguns nichos. Foconero, Tiziana Terenzi, Percival, Parfums de Marli, né? Que é aquela clássica estrutura de limão, lavanda, fava tonka e musgo de carvalho, né? Ele não chega a ser um perfume assim. Não é exatamente. Mas ele tem um quê? Ele tem um quêzinho. Eu tinha percebido isso na fita, não falei. Eu não falei, eu guardei pra mim. Porque eu falei, não pode ser, né, mano? Por que que a Zarrou faria isso? Aí a primeira nota que eu li aqui foi lavanda. Agora eu vou ler as outras, tá? Me surpreende muito aqui. A gente tem dois perfumistas assinando esse projeto. Eu, se eu fosse perfumista, eu não assinaria esse projeto. Nem tudo na vida é dinheiro. Com todo respeito, me desculpe, perfumistas aí. Mas eu não assinaria, porque não tem nada a ver com o The Most Wanted, tá? Mas enfim. Bom, a marca só informa três notas. Bergamota, lavanda e licor. E musgo de carvalho. Então a gente tem aqui, ó, três notas que vão pra aquele caminho do Legend. Que seria o caminho do Fouger Aromático. No caso, como eu já tinha falado antes, bergamota, lavanda e musgo. Ó, agora eu vou falar o que eu tô sentindo aqui. Não tem informação no site, então eu vou ter que ir na raça. Eu tô sentindo agora, nesse momento, cassis e toranja, tá? Eu também tô sentindo musk e sândalo. Querendo ir pra aquela secagem mesmo de Abercrombie Fierce, de Percival e Foconero. Que é aquele caminho do aromático com um pouco menos de tonka, um pouco mais confortável e branco. Mano, completamente desnecessário. Com todo respeito, mas assim, não tem nada a ver esse produto dentro dessa linha. Faria muito mais sentido se fosse na linha de Azarro Puromi, que é um Fouger anos 80. Se fosse assim, ó, Azarro Puromi Neo. Faria muito sentido isso daqui. Um Azarro Puromi, que é o tradicional novo. Por que que eu tô falando isso? Porque o Azarro Puromi, ele é o Sauvage, ele é o Mont Blanc Legend dos anos 80, 90. Ele é o clássico ali, estrutura Fouger Barbershop. Então faria muito sentido esse líquido num Azarro Puromi Neo. Um projeto, edição limitada, sei lá, entendeu? Não faz sentido nenhum esse perfume. Eu acho que esse perfume, ele consegue ser o pior do ano até agora, tá? A gente tem mais ou menos uns 30 perfumes esse ano. Esse aqui vai estar entre os 5 piores. Com todo respeito assim, gente, olha, triste demais. É um perfume bom, gostosinho, mas assim, desnecessário dentro dessa linha. Não tem time nenhum de lançamento, não tem sentido nenhum esse lançamento agora. Ele é gostosinho, mas ele remete muito a uma estrutura muito batida, anos 2000, né? Uma estrutura assim, que vai remeter a Legend e tal. Deixa eu ver se outras pessoas também... Ah, ah lá. Uma galera comentando aqui também, eu não tô louco, tá? Que lembra o Legend e teve alguns que falaram do Phantom, faz sentido, tá? Não tinha pensado no Phantom, mas aquela abertura de limão com lavanda realmente puxa pro Phantom. Realmente, erro meu, não tinha percebido. Então aqui eu tô vendo no Fragrantica, top, top mesmo. Então é isso, uma mistura de Phantom e Legend. Agora, My Self eu não concordo, tá? Pra mim não tem nada do My Self nesse perfume, pelo menos por enquanto. É, mas se bem que agora nessa evolução eu comecei a pensar também no... Agora que eu li My Self, mas não, não. Seria mais uma mistura de Phantom com Legend da Mumbla. Não tem absolutamente nada a ver com a coleção The Most. Que tristeza isso daqui, gente. Não entendi porque que a marca lançou, tá? Isso aqui. Deixa eu tentar ignorar a minha revolta e continuar as primeiras impressões. É um perfume assinatura, versátil, tem frescor, né? Ele teria a bergamota, essa lavanda, ele tem conforto, aconchego. É um perfume assinatura pra você usar, assim, dia, noite, trabalho, faculdade. O cheiro é bom, é gostosinho. Não é nada inovador. É muito parecido com muitas coisas que existem, tá? Infelizmente. O que mais que eu posso falar aqui? A performance dele deve ser umas sete horas de fixação aqui. Projeção deve ser umas duas horas e meia moderada. Teria que testar um pouco mais. Pra mim, assim, eu acho que vale mais a pena você gastar o seu dinheiro com outras coisas que foram lançadas de cima. Tá? Então essa foi a minha primeira impressão aqui do The Most Wanted Intense. Um perfume que, pra mim, eu não sei nem se ele vai entrar no top de melhores do ano. Se entrar, vai entrar entre os últimos, tá? É isso. Beijo no coração, tamo junto e até a próxima.